Olá, eu sou a Eluísa Ribeiro e agora a gente vai falar sobre fibrose pulmonar idiopática. Então, ela é conhecida como forma específica de pneumonia intersticial fibrosa anticrônica, de etiologia incerta, que a gente não sabe de onde vem, né? Que ocorre primariamente em adultos mais idosos, limitada aos pulmões e associada ao padrão histológico de pneumonia intersticial usual. Isso é dado pela Comissão de Doenças Intersticiais da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia em 2012. A fibrose pulmonar idiopática é uma das doenças intersticiais mais frequentes. Então, a população principal afetada é de homens tabagistas e com mais de 50 anos. A causa é muito estudada porque existe a hipótese provável de epitélio mesenquimal. Então, estuda-se se é uma agressão ao epitélio alveolar ou uma apoptose das células alveolares ou é um reparo mesenquimal anormal. Isso quer dizer, após ter uma lesão no alvéolo, na hora do alvéolo se reestruturar, se reparar, existe um reparo anormal. Então, vamos entender um pouquinho. Independente das duas lesões, a gente acredita que existe uma lesão no epitélio alveolar e isso provoca uma exudação de fibrina, então, dentro do reparo da lesão. E isso gera-se ponte, se torna uma ponte para a invasão de miofibroblastos, então, que é um dos agentes que vai ajudar na recuperação. Porém, a invasão deles se torna um pouquinho mais, transforma o tecido de uma forma mais fibrótica. Então, é a formação dos focos fibroblásticos. E, consequentemente, uma deposição de matriz extracelular, determinando a perda da arquitetura pulmonar. Então, existe ali um reparo com muita fibrina, com muitas fibras e uma alteração da arquitetura pulmonar. E, consequentemente, isso vai levar a uma perda progressiva da função pulmonar. Então, as células epiteliais alveolares são também capazes de reconstruir o revestimento alveolar por tendência à apoptose associada à proliferação e migração prejudicadas. Então, existem as duas versões, né? A agressão por apoptose ou uma remodelação inadequada. Então, não se sabe exatamente qual é ou se as duas têm mais influência que o predomínio de outras, tá? Mas, de forma geral, a gente tem uma lesão no alveolo e ele se remodela de forma inadequada. Ele se transforma em algo não adequado. Então, qual que é o quadro clínico de uma pessoa com fibrose pulmonar idiopática? A dispneia é progressiva e a tosse são extremamente presentes e são incapacitantes. Porque a pessoa está sempre com falta de ar e sempre tosse. E essa dispneia pode levar à tosse e a tosse pode levar à dispneia. Então, são coisas que, presentes, elas chegam a incapacitar alguém. E a dispneia, ela tem correlação negativa com sobrevida. Então, quanto mais dispneia, menos sobrevida. Então, mais chances de morrer essa pessoa tem. Então, o diagnóstico, normalmente, considera os sinais e sintomas. Por exemplo, a tosse e dispneia. Se é tabagista, se já é DPOC. Então, se tem doença pulmonar obstrutiva crônica. Considera-se também o envelhecimento. E, em geral, o tempo da história varia, né? De 6 a 24 meses até o diagnóstico. Então, não é um diagnóstico tão fácil de se dar. E, ocasionalmente, doença é detectada em fase assintomática. Que é muito bom. Porque se chega um momento que começa a ter sintomas corriqueiramente. Então, a gente já está numa evolução muito avançada, né? Espera-se que esse, ocasionalmente, se torne rotineiramente, né? E, ao exame físico, vai ter sempre extertores em velcro nas bases. 90% deles. E, aqui, na nova nomenclatura se fala extertores finos. O baquetimento digital é observado em 30 a 40% dos casos. E indica pior prognóstico. Então, se você tem uma remodelação digital, né? Transformando a ponta dos seus dedos em alteração com baquetimento digital. Quer dizer que, ou seja, tem uma lesão respiratória muito importante. E achados de hipertensão pulmonar podem ser observados em fases tardias da doença. Que ele se remodela a tal ponto que você mexe diretamente no sistema vascular pulmonar. Então, o risco de câncer de pulmão também é aumentado dentro dessa doença. Então, a gente tem o diagnóstico através da broncoscopia. Porém, ela tem um papel limitado e faz-se, então, a coleta do lavado branco-violar. E procura-se neutrófilos e eosinófilos. Exame radiológico, que é a redução dos volumes pulmonares. E o infiltrado reticular periférico envolvendo as bases pulmonares. Então, a radiografia de tórax, por exemplo, ou uma tomografia computadorizada, né? Vai mostrar se a gente tem alteração, por exemplo, no aspecto do paraíquio pulmonar. E a biópsia pulmonar, que é o procedimento cirúrgico, muitas vezes, aberto por vídeo. E quando o exame de imagem não é específico ou característico, para você confirmar a doença, faz-se, então, a biópsia pulmonar. O seu tratamento, então, normalmente é medicamentoso. Nós temos também o uso de oxigenoterapia para a suplementação de oxigênio, já que a gente tem uma dificuldade na troca gasosa. Então, todo o ar que entrar lá nesse pulmão tem que ser melhor oxigenado para ele conseguir pegar a maior quantidade de oxigênio possível. A fisioterapia é considerada, muitas vezes, como terapia paliativa. Por quê? Porque a gente não consegue reverter a situação. Você consegue melhorar a qualidade de vida, melhorar a troca gasosa, melhorar a ventilação pulmonar dessa pessoa, porém, você não consegue resolver o problema. Então, você vai melhorar, você vai dar maior sobrevida para essa pessoa, mas essa pessoa não vai deixar de ter fibrose pulmonar e não vai deixar de evoluir com a doença. Temos também o tratamento específico para tosse. Então, tem medicações referentes à tosse, à dispineia, para fadiga, para ansiedade, depressão. Então, quem tem falta de ar constante, fica ansioso e pode chegar a ter depressão. Por quê? Porque é uma pessoa que não vai ter mais as suas atividades diárias realizadas de forma adequada. Não vai conseguir mais andar direito, por quê? Dá falta de ar, não vai conseguir nem fazer sua higiene pessoal, por exemplo, tomar um banho, lavar a cabeça. É algo que realmente custa, é algo que realmente gasta energia e é uma energia que eles não têm pela falta de ar. E em casos mais sensíveis, casos mais importantes, e com possibilidade, existe o transplante de pulmão. É isso, gente. Abraços e até a próxima.